Bom dia a todos e todas, meu nome é Jodair Leão, se inscreva no meu canal, compartilhe este vídeo Bom, vou fazer agora a oração, vou ler a oração da campanha da fraternidade de 2010 Campanha e comente que é da fraternidade Oração da campanha da fraternidade de 2010 Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Mateus capítulo 6 versículo 24 Ó Deus Ó Deus, que Criador, do qual tudo nos vem Nós te louvamos pela beleza e perfeição de tudo que existe Como dádiva gratuita para a vida Nesta campanha da fraternidade ecumênica Acolhemos a graça da unidade e da convivência fraterna Aprendendo a ser fiéis ao Evangelho Ilumina, ó Deus, nossas mentes Para compreender que a boa nova vem de ti Que vem de ti, amor Compromisso e partilho entre todos nós Teus filhos e filhas Reconhecemos nossos pecados de omissão diante das injustiças Que causam exclusão social e miséria Pedimos por todas as pessoas que trabalham Na promoção do bem comum E na condução de uma economia a serviço da vida Guiados pelo seu Espírito Queremos viver o serviço e a comunhão Promovendo uma economia fraterna e solidária Para que a nossa sociedade acolha a vinda do teu reino Por Cristo nosso Senhor, amém